Certo, Apu, é o seguinte, agora eu vou ir pra aquela arena. Aliás, o Sérgio mostrou a arena também? Ah, sim, ele me mostrou, mas e aí, você acha que é confiável? Honestamente, eu acho que eles vão correr da gente em qualquer lugar que não seja aquela arena. Então, eu vou pra lá agora, já resolvi meus problemas com o Victor. Bom, eu na real fiz um trato com ele e eu espero que ele cumpra parte dele. Bom, a gente se vê por aí então, eu vou pra batalha. Ah, toda relíquia extra que tu conseguir, se você não for usar, esconde no focinho, beleza? A real é que essa semana do expurgo vai ser muito importante, pois é nela que duas coisas acontecem. Ou eu recupero o mequetrefe, ou eu destruo a irmandade. LG, LG, LG. Oi, você quer brigar? O que você quer? Não, 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 calma, calma, calma. É dia do expurgo, mas eu não tô pra brigar. Calma aí, calma aí, antes de eu falar, calma aí. Tá com medo? O que você quer? Fala. Ô, eu vim pra fazer algumas investigações. Bom, eu não quero brigar, ok, ok. Primeira pergunta. Prova, então, fica sem o petróleo pra provar. Não. Você não confia em mim? Você não confia em mim? Ah, velho. Sério? Mano, é contigo aí, mano. Calma, tirei. Calma. Dropa ele, dropa ele pra você não poder equipar. Ah, e você dropa o seu também, então. Não, você que veio aqui? Pode, tá ali, ó. Tá, justo, justo. Tá, pode falar. Pode falar, pode falar. Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, eu quero saber quem foi que ativou o dia do expurgo. Porque a gente já tá aqui e o tempo tá passando e eu não sei quem foi. Você sabe que não é o dia do expurgo, né? É. Você já olhou o tempo? Eu vi, vai durar muito tempo esse dia do expurgo. Eu não sei como que você fez isso. Quando você joga, quando você ativa o dia do expurgo, você joga mais uma segunda tonelha e ele expande o tempo em 24 horas. Então, eu fiz a semana do expurgo. Então, foi você mesmo? Sim, fui eu. Muito bom, né? Por que você fez isso? É que eu precisava fazer algumas coisas. Primeiro, eu precisava me vingar do Vitor, que ele roubou minha selica e se aliou que o seu rapaz roubar do meu parça. Aí, eu também queria aproveitar e recuperar o Maker Traffic pra mim, que é muito importante. Daí, uma semana dá pra fazer tudo, né? Tá, mas é só com esses dois que você tem problema. Depende. O que você vai fazer no seu dia do expurgo? Eu? Não sei, mano. Acho que eu vou ficar mais na minha. E você? Você vai... Não, na minha eu não vou ficar. Mas, assim, se tu quiser, a gente não briga. Não, não quero brigar. Não tô atrás de briga. Se você quiser um tratado de paz, sem brigas, a gente não vai brigar nessa semana do expurgo, você tem que fazer um teste pra mim. Que teste? Na real, talvez você vá morrer nesse teste. Não, não... Mas é normalmente controlado. Pega seu peitoral. Aham. Tá, primeiro de tudo... Você é uma cama aí, por acaso? Tenho. Marca o seu ponto de renascimento. Marquei. Tá, agora é o seguinte. Vamos conversar lá pelo Discord. Pronto, e aí? O que você quer? Eu quero que você saia do servidor. Tá, vou sair. Não precisa quando sair. Saí. É, é exatamente o que eu imaginava. Tá. Então, você não tá no servidor, né? Não. Interessante. Tá, pode entrar. Tá. É o seguinte, Tuguin. Eu vou te explicar da maneira mais prática o que acontece. O quê? Nossa! Eu não tô no servidor. Eu vou entrar de novo. Beleza. Tá, eu entendi, eu entendi. Eu acho que isso significa que a gente não pode deslogar bobeando, porque senão vão matar a gente. Exatamente. Agora, entra a segunda parte do teste que eu queria fazer. Ahn. Acho que isso aqui é o suficiente. Guarda tudo. Ô, cara. A gente tem que fazer o teste. Você descobriu uma coisa muito importante agora. Eu também. A gente toma de boa entre nós aqui. Tá, tá. Eu não sei, mano. Mas assim, dia do expulgo, mano. Você tá com alguma relíquia no inventário? Não, não tô com nenhuma relíquia no inventário. Então, mano. Ó, tá tudo os seus itens aqui, né? Você não tem nada. Agora é o seguinte. Fica com... Ahn... Sei lá. Fica com o meu peitoral dentro do seu inventário. Não equipa ele, porque eu não quero que estrague ele, tá bom? Mas fica deixando o inventário aí. Não, não deixa no maluco. Deixa no inventário. Tá, desloga. Vou te matar. Pode entrar de novo. E aí? O que aconteceu? Apareci na cama e eu tô sem meu peitoral. Tá comigo. Caramba! Tá, tá. Ok. Isso significa muitas coisas. E eu acho que... É. A gente não vai poder ficar bobeando por aí agora, mano. É. Então isso explica uma coisa. A realidade é que... Você já sabia disso antes? Ou não? Eu acho que eu descobri o jeito que você aqui agora, mano. Eu tinha uma sala secreta bem aqui embaixo. Porque eu... Era a minha e do apu. No primeiro dia do expulgo, quando a gente saiu, a gente combinou de voltar 24 horas depois. E eu voltei, acho que 2 minutos depois, por um motivo que eu esqueci. Só que eu já tava sem itens. Alguém já sabe isso desde o primeiro dia do expulgo e tinha pegado tudo que eu tinha. Então você morreu uma vez, velho. Você nem sabia. Que doideira. É, mas agora eu pelo menos eu sei o que acontece. A questão é... A gente tem que se esconder então quando for sair do servidor? Eu acho que sim, mano. E o nosso tratado de paz, agora que você fez o teste, tá tratável? Com certeza. O trato é o seguinte. Ah, não matar? Eu não vou te atacar e você não me ataca. Beleza, justo. Fora isso, tudo liberado, correto? Correto, eu acho. Você não vai fazer nada, né? Ah, vou explodir sua... Brincadeira, não vou explodir sua base. Não faz isso, mano. Pelo amor de Deus. Eu nunca vou atacar a base de ninguém, porque meu medo é alguém atacar a minha. Deu muito trabalho isso aqui. Mas bom, pode pegar suas coisas tranquilo. Boa sorte no dia do expurgo. E já que você foi um bom aliado nesse momento, se precisar de foguete, pode pegar nos meus baús ali. Agora, se me dá licença, eu vou por uma batalha. A real é que depois de tudo isso, agora eu tô pensando em algumas coisas. Primeiro, por enquanto, é seguro deslogar na base do clã do focinho vermelho. Mas, pode ser que em algum momento não seja. Eu tenho algumas ideias. Eu preciso fazer uma base dentro da base do clã do focinho vermelho, que seja totalmente segura. Pra quando a gente sair, esse clone nosso fique em paz. Eu vou chamar de clone. Até porque, por exemplo, o Tuguin saiu e ele tá aqui. E mesmo que tenha blocos, eu ainda consigo ver o nome dele. Eu preciso fazer um local que seja seguro, a ponto de ninguém me achar. Um local que seja escondido, com alguma mecânica do Minecraft pra tampar meu nome, e que seja impossível de quebrar. E são várias coisas que a gente vai ter que pensar em como fazer. Se por acaso, eu recuperar a relíquia da invisibilidade, será que esse clone meu vai ficar invisível também? Isso é uma coisa a se testar. Bom, vamos ver se o Vitor realmente vai aparecer pra batalhar comigo hoje. E vamos torcer pra que ele esteja com as relíquias. Até porque se ele não estiver com relíquias, vai ser uma batalha meio à toa. Porque eu não tenho nada com ele. Eu só acho que vale a pena pegar as relíquias pra poder ir atrás do Mequetrefe. O que é outra coisa que vem me preocupando. Faz tempo que eu não vejo foco aqui na ilha. Aonde será que ele tá? Aonde será que tá o Mequetrefe? Acho que a única coisa que realmente importa agora é a gente ir atrás das nossas batalhas do dia do Spurgo. Então, simbora pra guerra. Tá, se eu não me engano, seguindo a 400 blocos por esse lado, tem a arena. Quem eu quero enganar? Eu sei que tem. Eu deixei uma coisinha lá especial. Já que eles querem tanto assim brigar comigo, vamos resolver isso logo. Afinal, o quanto antes a gente resolver essa briga, antes a gente pode ir atrás do Mequetrefe. A parte bom é que eu reconstruí o meu trono aqui. Agora é só esperar o Vitor vir pra batalha. Olha lá quem chegou. Será que ele já tá pronto pra batalha? Meio desaforado, você não acha, não? Ué, por que? Tu fez a arena e não posso fazer o meu trono? Tu meteu o trono no meio da minha arena? Ué, tu não queria a honra de me enfrentar? A honra de te enfrentar. Você é um coitado, Eligir. Você tá achando que você é o quê, mano? Ó, eu vou te dar uma chance na boa aqui. Se tu quiser entregar a sua selica, dá pra resolver sem batalha, viu? É mesmo? Papo reto? Sim, tropa aí as duas. Beleza, então. Receba. Então, mete uma poçãozinha e vamos começar a batalha, então. Já que ele quer tanto mesmo. É, acho que eu tenho tudo. Ah, mas ele vai correr. Vai correr a batalha toda, meu amigo? Ué, o que tá acontecendo com ele? Assim vai ficar bem complicado pra mim, viu? Tá meio fácil, viu? Acho que ele quer trazer a batalha pra água. Ele nada rápido, é isso? Ah, veneno. Essa foi a tática dele. Veneno. Ele acha que uma simples poção dessa vai ser o suficiente. Ele acertou nele também. Por que ele acertou o veneno nele também, mano? Tá complicado aí? Tá tenso? O que foi, cara? O que foi? Só tô quieto, tô concentrado. Vamos deixar uns estragos nessa arena aqui? Ele tomou velocidade, mas acho que o que ele não achou aqui também ia tomar velocidade. Eu tô acertando todas as flashes nele, não acerta uma em mim. Acho que eu tô brincando muito com ele, né? Eu devia começar a ir a sério logo. Vitor! Vem cá, vem cá, vem cá. Tá achando que você tá forte? Ele tá comendo maçã dourada já. Ele tá com veneno no zumbi. Como ele tá correndo em toda oportunidade, eu acho que a estratégia dele é tentar quebrar minha armadura. Então eu vou ficar assim porque o que puder eu vou estar matando mobs pra recuperar a durabilidade. Oh! Ah, ele tá usando agora a enlytra dele. Será que é a relíquia? Porque se for eu, eu quero. Bora, Ligia, você não é o imortal? Uai, eu tô tranquilo aqui. Você que tá correndo toda hora. Toda hora ele tá comendo maçã dourada. Eu acho que ele trouxe várias maçã dourada da normal também. Mas até agora tem interessante essa batalha. Enganei ele pulando por trás da parede. Oh, ele tá invisível! Tá, calma, 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 calma. Isso é muito lento. Isso é bom. Ah, ele tá reclamando que tá lento. Agora que eu sei que ele tá com a relíquia da invisibilidade, é só deixar muita flecha nele que ele não pode escapar. Minha dúvida é, será que ele vai ser capaz de fazer eu usar uma desmaçã dourada ou totem do jeito que tá agora? Eu acho que eu vou de machado pra quebrar a armadura dele, já que ele tá enrolando tanto. Alô! É o Bat-Coy? É o Bat-Coy? Tá tendo problema com os Creepers? Maçãzinha encantada já! Tá difícil assim? Ele equipou o peitoral. Ele não sabe que ele é lightra mais poderosa que o peitoral? Pois é, cadê ele? Vou dar uma voada pela areia pra ver se eu acho ele. Uhul! Vitor! Já tá correndo, é? Vitor, cadê você? Tá com medo, é, Vitor? Achei. Bom, eu volto pro trono. Eu espero ele. Não tem problema. Eu preciso dar um reestoque nas minhas comidas. Eu tô com pouca coisa pra comer. Deixa eu trocar umas porcarinhas quanto isso aqui, que eu não tô usando? Ah, essa aqui que é da comida, tá bom. Eu tenho que tomar cuidado porque minha eletra não defende muito, né? Agora que eu lembrei. Pega a comida. Essa, essa, essa. Quebra aqui. Recupera e pronto. Tem uma poçãozinha de força agora, né? Também merece. Velocidade. Tá, eu vou fazer essa batalha durar um pouco menos tempo, porque esse tempo toda hora eu vou ficar sem poção e sem as coisas. Tá, vamos pra cima com tudo agora. Cadê ele? Ali, ó. Invisível. Tem um bilhão de zumbi atrás de você, tem uma pesquisa com sua cabeça. Achou mesmo que eu não ia ver? Ah, sabia que os caras estavam me entregando. Parou de correr, donzelo? Vou pegar a comidinha. Ele correu de novo? Eu vou ter que usar a perola do fim pra ir atrás dele. Vai correr pra sempre, ó? Não sei, talvez. O plano dele é total, me deixa sem poção. Você é ouvindo ele gritando, quer correr? E ele continua correndo. Eu tô aqui parado há mó tempão. Ele tá ali, ó. Você tem pretensão de vir pra batalha em algum momento? É, quando você parar de fugir também? Só você que tá fugindo. Opa, e esse capacetinho aí que quebrou? Pega o outro aí, eu sei que você tem. Ah, eu esperava mais. Bom, cadê a Elytra? Eu quero só a Elytra e ele tá bom pra mim. Vamos aqui, ó. Elytra e bota são minhas agora. Bom, deixa eu fazer uma coisinha aqui pra ele. Eita, deixa eu ir de item aqui que eu não vou usar, né? Ah, não vai ter espaço pra fazer o que eu queria. Bem aqui no meu trono tem um baú. Vamos colocar as coisinhas dele aqui, porque o que eu quero eu já peguei. Será que tem mais algo aqui que é dele? Bom, eu queria só a Selix, então... Deixa eu criar as coisinhas dele pra ele. Clã da Bad Rock, né? A parte boa é que agora eu sei que eu preciso de fazer mais poção de resistência ao fogo, e que vai sobrar as maçãs pro resto da semana do Spurgo, já que eu não usei nenhuma. Ah, aliás, agora, né, eu tenho uma... Elytra indestrutível, né? Porque a gente não usaria ela. Honestamente, eu tava me perguntando por que ele queria tanto batalhar na arena. Isso explica. Ele tava com a relíquia da Elytra. Aí ele podia bater e fugir o quanto quisesse. De qualquer forma, eu ainda tenho que recuperar todos os meus itens, porque eu tenho muita coisa pra fazer nesse dia do Spurgo. Eu tenho que fazer um teste e eu tenho que pegar umas informações importantes. Prontinho, reparei tudo. Eu acabei que deixei umas flashs fake atrás com o Vitor, que eu não queria ter deixado, invisível mesmo, a ponto de me atrapalhar. Ah, eu esqueci que não dá pra guardar as coisas no baldo fim. Bom, a gente pega mais comidinha. É, eu acho que vou ter que ficar com as Helicas por enquanto.